A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama, fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama, fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada Chama é gostosinho Vai E o chão cedei Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Que cê me foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Seu vampiro de filme pastelão Atoriza, tira, 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 tira Tira, 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 tira Fala assim, não é só Seu vampiro de joia Tira, 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 tira E não se você me torna Tira, 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 tira E não se você me torna Faz muita, tira, tira Tira, 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 tira E não me entende bem Que hoje é só pra dormir Mas quem vai nos julgar Um vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Você se ensina também Vai cair ou não é gostosa Posso chegar bem bem O que você tá fazendo o coral Tão lindo, tão louco Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Música 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 Eu tô fazendo terapia pra esquecer ela Além de tá virando cachaça na guela Botei até de CEP, DDD Pra ficar melhor, mas fiquei na pior Meu novo endereço, um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume Ouvindo em apitada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume Ouvindo em apitada E pra ficar melhor, mas fiquei na pior Meu novo endereço, um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume Ouvindo em apitada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume Ouvindo em apitada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume Ouvindo em apitada Vencido um gostosinho que maltrada Vencido um gostosinho que maltrada Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado É, meu amigo, se você garante Cuidado que o gostosinho tá por aqui Chama! Sucesso do Guilherme Benuto Chama de avião Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Eu não sou culpado Como dois e dois são quatro Tenho certeza que eu não tô errado Seu sentimento é só dentro do quarto Eu tô cansado desse amor pendente Que só tem eu e nunca tem a gente Pode doer, mas não vai ser pra sempre Vai, me libera Já que você não me completa Não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir Vai, me libera Já que você não me completa Não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir É tomando um fora E partindo pra outro Tô levando a vida Assim tão meio louco Tô tentando achar Alguém bem parecido Que se encaixe bem, finamente comigo Tá difícil encontrar Esse ser humaninho Que me dê abrigo E que me dê carinho É cada enrascada Que eu tô me metendo Mas bola pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes A me livrar dos golpes Meu Deus É cada enrascada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Coitado desse coração E o chão cedei O moral de Uibaí estourado É tomando um fora E partindo pra outro Tô levando a vida Assim tão meio louco Tô tentando achar Alguém bem parecido Que se encaixe bem, finamente comigo Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar Esse ser humaninho Que me dê abrigo E que me dê carinho É cada enrascada Que eu tô me metendo Mas bola pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada, não De pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Coitado desse coração E o chão cedei O moral de Uibaí Estorado Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair Tá vendo isso que nesse copo Foi porque você falou Não volto Já tentei Mas tá difícil Reerguer É tombo atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho E eu volto no estalar de dedos Aô Mais um sucesso, Leonardo Essa é top, hein Essa é boa A todos os divulgadores Unha pintada Deus abençoe Temos juntos Temos juntos Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair Tá vendo isso que nesse copo Foi porque você falou Não volto Já tentei Mas tá difícil Reerguer É tombo atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo E pro meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Já atualizou seu feed, soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era, não sou mais sua proteção de tela Poderia ao menos me avisar, que era lance passageiro Que seu coração bipolar, um dia é quente e no outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração, apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando, se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração, apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando, se ainda me quiser ligar que eu vou voando Já atualizou seu vídeo Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não soma sua proteção de tela Poderia ao menos me avisar Que era lance passageiro Que seu coração bipolar Um dia é quente e no outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Acostei todas as fichas dessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Acostei todas as fichas dessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Acostei todas as fichas dessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Coração bipolar, maltrata, machuca Mas eu te amo Mas eu te amo Ei, por favor Me faz raiva Eu não quero te querer Não me atende Não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que te famar Me faz mal Pelo menos uma vez Você não sabe sereis E pega outro na minha frente Veja lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma preta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Aprenda seis de verdade Sucesso Jorge Matheus E o seu CD Subirá de Uibaí Estourar E a galera do paredão Estourando unha Chama Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que te famar Me faz mal Pelo menos uma vez Você não sabe sereis Pega outro na minha frente Veja lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer 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 Te esquecer E quer saber por que te bloqueei, não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem versílios de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações E ainda não te superei, e virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você, me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você, me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei, não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem versílios de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei, ainda não te superei E me bloqueia pra você, me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você, me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra você, me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você E me bloqueia pra você, me bloqueia pra você, me bloqueia pra eu não te ver Boris CDs, o cara das bandas E me bloqueia pra você, me bloqueia pra você, me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra você, me bloqueia pra eu não te ver E se você, me bloqueia pra eu não te ver Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL